Pessoal, em uma manhã de segunda-feira, que é o dia internacional de mudança de vida, vocês descobrem essa nova tecnologia, vocês descobrem uma tecnologia que todos os influenciadores estão falando dela, que no Instagram menções e screenshots estão rolando e no YouTube lives. Lives sobre essa tecnologia e também playlists de como criar um app do zero com ela. E é ela, é a tecnologia que empresas cool já estão adotando e que vai possibilitar que você entre no mercado de trabalho, que você faça coisas incríveis sem precisar estudar múltiplas plataformas, sem precisar estudar várias linguagens e várias ferramentas. É compilar de forma nativa para todas as plataformas a partir de um único código-fonte, é Learn Once, Write Everywhere. Eu tenho visto muitas promessas e previsões de uma tecnologia que é a mais nova, que é o futuro. Ah, por sinal, eu me chamo Lucas Montano e estou ainda não inscrito nesse canal. Já vai se inscrevendo, clicando no sininho e compartilhando para todos os teus amigos, aqueles amigos que não sabem o que estudar, aqueles amigos que estão perdidos. ou também compartilha para todo mundo já que ajuda o canal, certo? E no meio de todo esse mar de promessas e conteúdo, eu só posso te dar uma dica, porque eu sei que pode ser um pouco confuso, tá? E a minha dica é o seguinte, se preocupa mais em criar o teu primeiro projeto e se preocupa menos em saber qual que é a bola de cristal, de quem que é essa bola de cristal que está certa sobre o futuro. Você não pode querer estudar algo por achar que o teu futuro vai estar garantido. E tu vai ter que estudar uma única vez e que depois disso, tu não precisa mais estudar, porque isso na nossa área simplesmente não existe, tá? Os melhores programadores não são aqueles que escolheram a linguagem correta no passado, que escolheram o framework certo. Os melhores programadores são aqueles que conseguem aprender de forma rápida, que conseguem colocar em prática e se adaptar, se adaptar para estar preparado para o futuro. Então, se preocupem menos nesse mar de conteúdo, saber quem que está certo e mais em como vocês conseguem colocar em prática agora o que vocês já sabem ou então o mínimo necessário para colocar um projeto em prática, tá? E muitas vezes tu pode simplesmente começar por ter uma ideia de projeto. Primeiramente, a gente tem que saber, a gente precisa entender que quem decide o futuro, na verdade, são as pessoas. É eu, é tu, todos nós. A gente, como consumidor de tecnologia, a gente decide o futuro. Mas também é importante estar ligado que as empresas, as grandes empresas de tecnologias, por suas veias, né? Como elas detêm a plataforma que a gente utiliza, como que elas muitas vezes ditam as tecnologias que o usuário final vai consumir, né? Porque elas que colocam as tecnologias no mercado. Essas grandes empresas têm influência sobre os consumidores. Então, sim, é o consumidor que decide, mas ao mesmo tempo as grandes empresas de tecnologia possuem, por sua vez, influência sobre esses consumidores. E que essas grandes empresas também precisam de alguém, elas precisam de uma comunidade, elas precisam de nós, programadores. A gente aqui que é especialista na área de tecnologia, que estuda, essas grandes empresas também precisam de nós, dedicados e apaixonados por uma tecnologia para ajudar a manter essa tecnologia, para ajudar a dar vazão para o mercado também de trabalho que está contratando para que eles utilizem essa tecnologia. Porque quanto mais programador disponível naquela tecnologia, muitas vezes mais barato fica para as empresas colocar alguma solução no mercado com aquela tecnologia. E no meio disso tem todo um outro mercado de venda de conteúdo, tem todo um mercado de venda de serviço em nuvem que as grandes empresas oferecem e que elas dão aquele hook no início da tua carreira, numa linguagem, para depois te vender outros produtos. Então, isso tudo hoje é a minha percepção do mercado. O consumidor final, sim, decide, as grandes empresas influenciam eles, as comunidades de programação influenciam essas grandes empresas e as grandes empresas são as maiores interessadas em também alimentar essas comunidades que estão ali falando da tecnologia que elas, por sua vez, de alguma forma vão ganhar dinheiro com isso ou em forma de patente ou em forma de serviço em nuvem, não importa, mas de alguma forma alguém está ganhando dinheiro com essa tecnologia. É só uma visão aqui um pouco mais madura do que funciona, como funciona o mercado de tecnologia e é por isso que muitas vezes eu digo aqui que eu não sou apegado a nenhuma linguagem específica de programação. Bom, tendo dito isso, eu sei que isso pode ser um pouco confuso no início da carreira, porque para mim é confuso ainda saber qual que é a moral, tipo, se uma comunidade está correta, se a gente tem que estudar tal tecnologia ou outra, porque é muita informação, é muito posicionamento de várias empresas, dentro da própria empresa você tem dois posicionamentos sobre um assunto, então muitas vezes alguém me pergunta assim, o que você acha do futuro do Flutter? E eu vou dizer, cara, eu não sei qual que é o futuro do Flutter, porque nem o Google sabe qual que é o futuro do Flutter. Então, se dentro da própria grande empresa não se sabe ainda qual que vai ser o futuro, como é que a gente vai poder saber? Então, eu sei que no início da carreira pode ser ainda mais confuso ouvindo de todos os lados o que é bom e o que é ruim, mas o que eu realmente espero que você tire desse vídeo aqui é que você não precisa sentir esse Fear of Missing Out, esse FOMO, essa ansiedade, esse medo de ficar de fora da tecnologia que vai ser o futuro. E quando eu disse no início desse vídeo que eu tenho ouvido falar bastante sobre uma tecnologia específica que é o futuro, que é a mais nova, eu não estava falando desse mês, eu não estava falando desse ano que a gente tem vários canais no YouTube, que a gente tem vários influenciadores falando de tecnologia, não, eu não estava falando de agora, mas sim de aproximadamente nove anos que eu estou nesse mercado de desenvolvimento mobile. Deixa eu mostrar uma foto para vocês aqui que vai ficar um pouco mais claro, tá? Essa foto, desculpa a qualidade dela, mas é que essa foto foi batida no dia 4 do 6 de 2013. Em 2013 já se falava muito sobre três futuros, pelo menos, Xamarin, Ionic e Phony Gap. Desculpa, quase vomitei aqui quando eu falei Phony Gap. Em 2013 já se falava de, no mínimo, três grandes soluções, novas tecnologias que iriam dominar o futuro, tá? Eram o Xamarin, o Ionic e o Phony Gap. Então, a Adobe System comprou a Nitobi em 2011 e renomeou esse Phony Gap, que depois foi lançado uma versão com código aberto, chamada Apache Cordova. Que época! O Xamarin já estava também fundado lá em 2011, já existia o Xamarin, que foi fundada pelos engenheiros da Mono, e eles criaram o Xamarin Android, o Xamarin iOS, e depois o Ionic foi lançado em 2013 e construído em cima do AngularJS e do Apache Cordova. O React Native veio depois, em 2015, criado pelo Facebook, e o Flutter, em 2017, criado pelo Google. Então, aqui tu vê sempre grandes empresas envolvidas nessas soluções, né? Ou foi a Adobe, ou que comprou uma outra empresa, a Nitobi, ou foi o Ionic, que foi construído em cima do AngularJS e do Apache Cordova, ou foi o React Native pelo Facebook, o Flutter pelo Google, que eu não estou julgando nenhum desses frameworks, eu não estou julgando nenhuma dessas soluções, que cada uma delas resolve um problema, dependendo de um contexto. Mas o que eu estou falando aqui é que o principal de vocês é entender qual é a história desses frameworks, quem é que está envolvido nesse ecossistema, e o mais rápido possível, simplesmente colocar algo de pé, colocar em prática alguma coisa. porque vocês não vão conseguir descobrir primeiro quem é que está certo sobre o futuro, tá? Então, eu vejo muita gente no comentário, daqui do meu canal, de todos os canais que eu acompanho, perguntando qual que é o futuro, qual que é o melhor framework, e na verdade, cada um vai te dar opinião baseada no seu histórico, então, se alguém me pergunta, eu sempre falo, para mim, na minha trajetória de carreira, o melhor foi o nativo, porque eu consegui entender bem de uma plataforma, e depois eu comecei a programar em React Native, agora eu estou aprendendo Flutter, mas eu comecei pelo nativo. Mas essa foi a minha história, tem a história de outras pessoas que já estão começando pelo Flutter, estão decolando, tem a história de outras pessoas que começaram pelo JavaScript, pelo React Native, aí foram para o React, conseguem hoje fazer um produto desde o mobile até o web, até back-end em Node.js. Então, depende muito do teu momento, depende muito do que tu quer colocar no mercado de solução, tá? E embora tenha muita gente que diz que cross-platform é o futuro, eu posso dizer para vocês que ninguém tem a resposta do futuro, e que vocês precisavam estar mais focados em descobrir como colocar um projeto de vocês em prática, como escolher uma solução para colocar uma ideia de vocês em prática, colocar um projeto de pé, ou conseguir uma vaga no mercado de trabalho, em específico, numa empresa que tu quer, e tentar fazer mais isso, mais conhecimento em prática do que acertar o futuro, tá? Dizer que algo é futuro é um ótimo, ótimo argumento de venda. Então, eu aproveito para dizer aqui que o futuro desse canal depende da ajuda de vocês. Torne-se agora um membro patrocinador desse canal através do Patreon, e ganhe acesso exclusivo ao nosso servidor do Discord, com permissão de envio de mensagem, de leitura de mensagem. Cara, para de empurrar produto e assinatura para o pessoal. Não, sério, pessoal. Se vocês quiserem apoiar o canal, vocês podem fazer isso através do Patreon, ou clicando em um dos links aqui dos nossos afiliados na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha respondido algumas dúvidas de vocês sobre cross-platform, sobre multi-platform, e o mais importante, eu espero que vocês tenham entendido que ninguém tem essa bola de cristal, e que existem vários interesses entre várias tecnologias que estão nascendo no mercado. Tem vários patrocinadores dessas tecnologias. Então, o mais importante aqui é vocês entenderem quais tecnologias existem, quais são as diferenças entre elas, pensar num problema, pensar na solução desse problema, e escolher a ferramenta baseada no teu contexto. Ninguém vai ter a resposta para ti do que é certo, do que é errado. Então, eu espero que vocês tenham tirado isso do vídeo. Eu sei que não é uma resposta simples, porque muitas vezes pode ser que não seja uma resposta útil, mas eu acredito que é a resposta mais importante que eu poderia dar para vocês, lendo os comentários que vocês deixam aqui. Então, não se esquece também de deixar sempre o teu comentário, eu leio todos os comentários, e eles são base de todo o conteúdo, toda a pesquisa que eu faço para gerar vídeo aqui. Então, muito obrigado para todo mundo que deixa o comentário, e muito obrigado para todo mundo que se inscreveu no canal, que está compartilhando e fazendo essa comunidade crescer. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se você quiser ficar com esse café aqui, porque ele já deu uma esfriada só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.